E aí Tem novidade no quadro E aí o que você achou da montanha eu não me dava muito bem com ela nos tempos de rua Justo, mas eu ainda não sei, não curto os policiais de Gotham Mentira, eu gosto que você me entenda Eu gosto que você me entenda E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A R.A. iluminou o rastro de sangue O que mais eu vou encontrar aqui? Tem alguma coisa debaixo do piso Está ligada a uma rede. Deve ter um jeito de ligar. 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 Boa. Quando disseram que a gente ia trabalhar no clube. É clube de cavalheiros. Seja lá o que isso for. Só queria que fosse um pouco mais agitado e um pouco menos sinistro. Ah, pára. É dinheiro fácil. E a gente mal tem que ver os bambambãs. É, qual é a dessa? Quem liga? Quanto menos eu souber, melhor. Parece que as coisas até que enfim estão ficando mais emocionantes. Pois é. Para que tanta segurança agora? Ah, primeira edição. Deve ter um jeito de ligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.